O Thor decepcionou em Vingadores Ultimato? O que você acha? Será? Vem comigo, vamos ver se é verdade E aí pessoal, tudo bem com vocês? O Thor que nós vimos em Ragnarok foi aquele lutando com o Hulk E depois, vimos também ele lutando contra a Hela E já em Guerra Infinita, nós vimos depois que ele pegou o Stormbreaker dele lutando no final com o Thanos Lembrando também que o Thanos de Guerra Infinita é diferente do Thanos de Vingadores Ultimato O de Guerra Infinita queria só fazer o trabalho de acabar com a metade da população E o outro Thanos já estava implacável, ele acabava com todo mundo que ficasse na frente dele Agora o que a gente viu? Quando ele entrou no modo Deus do Trovão, ele só entrou na hora da raiva Agora em Vingadores Ultimato, na hora que ele chega na batalha Que ele vê o Thanos lá, ele já entra no modo Deus do Trovão na hora Então provavelmente temos o Thor mais poderoso dos outros filmes Porém, tem muita gente que tem que entender Você saber que o personagem está mais poderoso ou que ele está fora de forma Tem uma grande diferença aí No caso, o Thor, ele estava fora de forma Ele ficou 5 anos bebendo cachaça, cerveja e comendo petisco Vai você lá ficar 5 anos fazendo isso e vai jogar bola pra ver se dá bom Não, não vai jogar bola não porque depois você vai morrer, você vai com o pai Mas em Vingadores Ultimato também O Thor, ele se salva na depressão Quando ele vai visitar a mãe dele E provavelmente ele vai ter uma aparição muito boa Provavelmente ele vai estar em forma em Guardiões da Galáxia 3 O Thor em Vingadores Ultimato, ele foi no passado e trouxe o Mijonir Pra poder lutar contra o Thanos de Guerra Infinita Se lembra que foi por causa dele que tem o Mijonir lá E depois o Capitão América conseguiu usar ele Além de que o Thor, ele também lança seu poderoso raio nas costas do Tony Stark Mas o Thanos ainda consegue repelir com a Espada do Infinito Pra isso também, ele salva o Tony Stark batendo assim No Mijonir e tira o Tony Stark da mão do Thanos Se não, provavelmente o Thanos ia quebrar o Tony Stark no meio E vocês, ainda acham que o Thor foi uma depressão? Deixem comentário aí que eu quero saber o que vocês acham Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal, deixe seu like Compartilhe seus amigos Grande abraço e até mais